Pois é, a gente já falou aqui, são as chuvas que caem na Bolívia, na cabeceira lá do rio, que fazem o madeira subir. O Mamoré e o rio Beni são as principais cabeceiras e segundo o engenheiro Arthur Matos, lá do Serviço Geológico do Brasil, o rio Beni é o que leva mais água para o madeira. O pico da estação chuvosa na Bolívia e também em Rondônia, em Porto Velho, é janeiro. Toda a água que caiu no país vizinho nos meses passados, veio para o Brasil, aumentou o nível do rio, agora em abril a gente está entrando aí no fim da estação chuvosa, mesmo assim pode chover bastante em áreas da Bolívia e de Rondônia nos próximos dias, essas cores aqui em azul mais intenso e também em violeta indicam isso e aí a gente tem previsão de mais chuva e pode subir sim o nível do madeira por lá. É o seguinte, dia de sol no sul de Mato Grosso do Sul, no centro-oeste do Paraná e também no sudoeste aqui do estado de São Paulo, norte do Espírito Santo e de Minas também com sol e grande parte da Bahia como lá em Salvador, onde faz 32 graus, que é a mesma temperatura de Palmas que tem previsão de pancada à tarde. 27 em Floripa, chuva leve só à noite e agora a chuva deve pegar um pouco mais pesado entre parte do Rio de Janeiro, de Minas, de Goiás, do Tocantins, também Maranhão, Piauí, também aqui do Ceará, tem muita umidade rondando o país, calor, ainda tem esse corredor aqui, a zona de convergência intertropical e esse sistema de baixa pressão fabricando as nuvens de chuva. Belém e São Luís devem ficar bem molhadas amanhã, Brasília está na rota das pancadas isoladas, mas como eu digo que jamais devem ser aí menos prezadas, assim como o BH. Rio pode ter chuva o dia todo e forte em alguns momentos, São Paulo com aquele chove, para desde cedo e 27 graus de máxima, a temperatura que está dentro da média, por falar em média, saíram as novas médias de temperatura e de chuva, antes o Instituto Nacional de Meteorologia, desculpa, usava aqui o período como referência de 61 a 90, agora eles estão usando de 81 a 2010, com essa mudança a gente vê que São Paulo, por exemplo, a média das temperaturas mínimas e máximas em abril aumentou aí 1,1 grau, e também ficou mais chuvosa a cidade de São Paulo, menos aí, porém, nos meses de junho, agosto, novembro e dezembro, que geralmente é chuvoso, mas com a nova média ficou mais seco. Aí, o mundo mudando, São Paulo mudando, obrigado, Maju, até amanhã. Até amanhã.